Música Meus amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, Carta aos Hebreus capítulo 13 E faremos a leitura até o verso 22 Hebreus 13, versos de 1 a 22 Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor comigo Está escrito assim, seja constante o amor fraternal Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos Lembrai-vos dos encarceirados, como se presos com eles Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa, fosseis os maltratados Digno de honra, entre todos, seja o matrimônio Bem como o leito sem mácula Porque Deus julgará os impuros e adúlteros Seja a vossa vida sem avareza Contentai-vos com as coisas que tendes Porque Ele tem dito De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei Assim, afirmemos confiadamente O Senhor é o meu auxílio Não temerei Que me poderá fazer o homem Lembrai-vos dos vossos guias Os quais vos pregaram a palavra de Deus E considerando atentamente o fim da sua vida Imitai a fé que tiveram Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo E o será para sempre Não vos deixeis envolver Por doutrinas várias e estranhas Por quanto que vale a estar o coração confirmado com graça E não com alimentos Pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam Possuímos um altar No qual não tem direito de comer Os que ministram no tabernáculo Pois aqueles animais Cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos Pelo sumo sacerdote Como oblação pelo pecado Tem o corpo queimado fora do acampamento Por isso foi que também Jesus Para santificar o povo Pelo seu próprio sangue Sofreu fora da porta Saiamos pois a Ele fora do arraial Levando o seu vidupério Na verdade Não temos aqui cidade permanente Mas buscamos A que há de vir Por meio de Jesus Pois ofereçamos a Deus sempre Sacrifício de louvor Que é o fruto de lábios Que professam o seu nome Não negligencieis igualmente a prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus te compraz Obedecei aos vossos guias E sede submissos para com eles Pois velam por vossa alma Como quem deve prestar contas Para que façam isto com alegria E não gemendo Porquanto ou porque isto Não aproveita a vós outros Orai por nós Pois estamos persuadidos De termos boa consciência Desejando em todas as coisas viver Condignamente Rogo-vos com muito empenho Que assim façais Afim de que eu vos seja restituído Mais depressa Ora o Deus da paz Que tornou a trazer Dentre os mortos A Jesus nosso Senhor O grande pastor das ovelhas Pelo sangue da eterna aliança Os aperfeiçoe em todo o bem Para cumprir-lhes a sua vontade Operando em vós O que é agradável diante dele Por Jesus Cristo A quem seja a glória Para todos sempre Amém Rogo-vos ainda irmãos Que suporteis a presente palavra De exortação Tanto mais Quanto vos escrevi Resumidamente Amém Eu gostaria de meditar com vocês Sobre o seguinte tema Como ser um crente fiel Fora dos portões Da religiosidade Como ser um crente fiel Fora dos portões Da religiosidade É sabido de todos nós Que a carta aos hebreus É a chave hermenêutica Para você entender O Antigo Testamento Esta carta É o cumprimento De todos os rituais Sacrifícios Festas E oblações Que eram feitas Lá no Antigo Testamento Lá Sombra Aqui Realidade O autor aos hebreus Tem uma grande tese E a tese dele É que Jesus É melhor Porque é o cumprimento Das promessas Do Antigo Testamento Ele é melhor Do que os profetas Ele é melhor Do que os anjos Ele é melhor Do que Moisés Ele é melhor Do que Arão Ele é melhor Do que Josué O sacrifício Que ele realizou Na cruz É melhor Do que os sacrifícios Levíticos A nova aliança Em seu sangue É superior A velha aliança Em Cristo Então Se cumprem As promessas Do Antigo Testamento Por que o autor Escreveu ainda Esta carta Escreveu-a Para encorajar A igreja Que estava sendo Perseguida Capítulo 10 Diz que os crentes Estavam sendo Expoliados Seus bens Estavam sendo Sequestrados E os crentes Estavam andando Como forasteiros E peregrinos Debaixo de intensa E implacável Perseguição Então Um fato aconteceu Muitos crentes Egressos Do judaísmo Para o cristianismo Em virtude Da perseguição Estavam de malas Prontas De volta Para o judaísmo Com medo De sofrerem As sanções De amargas E duras Perseguições Então o autor Aos Hebreus Escreve Para dizer o seguinte Voltar Para o judaísmo Depois de ter Abraçado o cristianismo É voltar Para as sombras É cometer Uma loucura É deixar A realidade E voltar Ainda Para as sombras Jesus É o cumprimento Da lei Jesus É melhor E agora O grande problema É que Voltar Para esta Antiga religiosidade Era voltar Para o religiosismo Entre Muros Entre quatro Paredes E o cristianismo E o cristianismo É a religião Do caminho E não A religião Das quatro Paredes O cristianismo Foi chamado Assim em livro de atos Seis vezes A religião do caminho Os do caminho Os do caminho Nós somos aqueles Que vivemos Fora do portão É que É que quando Jesus Fora dos portões E assim É lá fora É lá fora que nós Vamos ser perseguidos É lá fora que nós Vamos proclamar o evangelho É lá fora que nós Vamos viver a vida cristã Então como viver Uma vida cristã Piedosa Fora dos portões Eu gostaria Eu gostaria De trazer aqui Algumas reflexões Primeiro É lá fora que você Precisa Ter uma relação Certa Com o seu próximo Veja comigo O versículo Primeiro Seja Constante O amor Fraternal A palavra Amor aqui Não é a palavra Ágape Que é a palavra Mais comum Usada no Novo Testamento Para amor Amor sacrificial A palavra aqui É Filadelfia E Filadelfia É você Amar O seu próximo Como você ama Um irmão de sangue Como é que você ama Um irmão de sangue? Você ama Porque é seu irmão Você ama Apesar Dos problemas Dos defeitos Dos problemas Que ele está vivendo Você ama É seu sangue Você deve Amar o seu irmão Com a mesma Intensidade Com a mesma Natureza Com o que você ama Um irmão de sangue Segundo lugar Ele mostra a questão Da hospitalidade Olha o versículo De número 2 Não negligencieis A hospitalidade Pois alguns Praticando Assim o saber Acolheram anjos É preciso entender O contexto Naquela época Não tinha pensões Não tinha hotéis Não tinha abrigos As pensões Que tinham Eram poucas Eram sujas Eram mal faladas E mais Os itinerantes Pregadores Não tinham Lugar certo Para ficar Eles caminhavam Eles andavam Eles pregavam Aqui, ali E acolá E esses irmãos Então Abrigavam Essas pessoas Passando por dificuldades E vocês perceberam Que os crentes Eram perseguidos Seus bens Esfoliados E eles eram Forasteiros Então Eles abriam O seu coração Abriam a sua casa Abriam o seu bolso Abriam o seu lar Para receber E nessa história Como Abraão Às vezes Se hospedaram Anjos Porque os anjos De Deus Podem assumir Uma figura humana E de repente Sem saber Quem estava hospedando Acabavam hospedando Os próprios anjos De Deus Na sua casa Mas notem Em terceiro lugar A compaixão É assim que devemos viver Versículo 3 Considerai Pois atentamente Versículo 3 Lembrai-vos Os encarcerados Como se presos Com eles Dos que sofrem Maltratos Como se Com efeito Vós mesmos Em pessoa Fossos maltratados Vamos entender aqui Que o contexto aqui Não é daquele preso Que matou alguém Que roubou de alguém Que se corrompeu E vendeu a sua consciência Por lucro Pela facilidade Não Os prisioneiros aqui Eram os cristãos Perseguidos Eram aqueles irmãos Que em virtude Da sua fé Tinham sido Recebido maus tratos Estavam presos Encarcerados E o autor Os hebreus Diz que você Deve Lembrar-se Dessas pessoas Mais do que isso Como se você Estivesse no lugar Deles Você deve se lembrar Dos que sofrem Maus tratos Se como efeito Vós mesmos Fossem as pessoas Maltratadas Identificação Solidariedade Compaixão Compaixão Significa Compadecer Com a pessoa Socorrê-la Ajudá-la Um cristão Não pode ser uma pessoa Alienada Uma pessoa Que vive E vê o outro Sofrer E não faz nada E não sente nada E não estende a mão E não abre o lar Não abre a casa Não abre o bolso Para socorrer Então Segundo lugar Como é que você Pode viver a vida Cristã Fora dos portões Segundo Tendo Um santo Relacionamento Conjugal Olha o versículo 4 comigo Digno de honra Entre todos Eu matrimônio Bem como leito Sem mácula É claro que a palavra Leito na língua Portuguesa Todos nós sabemos Significa Cama O lugar onde você Dorme Mas a palavra Aqui no grego Não é cama É a palavra Coité De onde vem a palavra Coito Relação sexual O que Paulo O que o autor Melhor dos Hebreus Está dizendo É que A relação Entre marido e mulher Precisa ser uma relação De Fidelidade De respeito De pureza Que o leito Conjugal Não pode ser Maculado Pela pornografia Que um casal Não precisa De nenhum estímulo Externo Ao casal No leito Conjugal Para ter uma Boa e Abençoadora Relação sexual O que ele está dizendo Que o matrimônio É digno de honra Que Deus institui o matrimônio E que Deus estabeleceu Normas e regras Para que este matrimônio Seja plenamente feliz Mas ainda Em terceiro lugar Como é que a igreja Pode viver Fora dos portões Como testemunho Tendo Um relacionamento Correto Com dinheiro Veja você O versículo 5 e 6 Comigo Você pode ler Verso 5 e 6 A uma só Voz comigo Vamos juntos Seja a vossa vida Espoliados Tomados a força E você precisa Sair da sua casa Deixar o seu trabalho Perambular pelo mundo E assim Ainda Ele diz o seguinte A sua vida Não pode ser governada Por avareza O que é avareza? É a pessoa que quer E quer mais E quer mais E quer mais E quer para si E só para si E nunca se satisfaz Nunca demonstra O que cantamos aqui Gratidão 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 pela casa Que você mora Gratidão pelo carro Que você anda Gratidão pela veste Que você tem Gratidão pelo sustento E do pão Da sua mesa Gratidão a Deus Sem gratidão Meus irmãos Não importa Quanto você tem Você estará Insatisfeito Vamos ao Quarto princípio Quarto princípio Você vive uma vida feliz Neste mundo Fora do portão É você Não pode jogar Fora O legado Espiritual Que você Recebeu Olha comigo Por favor O versículo 7 Você pode ler o 7 Comigo Vamos juntos Lembrai-vos Dos vossos guias Os quais Os pregaram A palavra de Deus E considerando Atentamente O fim da sua vida Mitai a fé Que tiveram Todos nós Estamos aqui Hoje Porque um dia Alguém Investiu Na nossa vida espiritual Seja o nosso pai Nossa mãe Os nossos avós Alguém Alguém um dia Nos pregou Evangelho Esta igreja Que comemora 118 anos Nós tivemos Muitos homens De Deus Mulheres de Deus No passado Que pregaram Que ensinaram Que trouxeram Esta igreja Até onde O pastor Arrival Apanhou Esta igreja Há mais de 20 anos Ele está olhando Para trás Ele está olhando Para os Para os pais Que deixaram Um legado E ele está dizendo O seguinte Lembrem Dessas pessoas Não jogue Fora Esse legado Tenha gratidão Pelos líderes Que lideraram A igreja Até aqui Tenha gratidão Por aqueles Que nos ensinaram Os primeiros Passos da fé Que nos Legaram Esta rica Herança E diz mais do que Lembrar E ele diz Considerai Atentamente O fim da sua vida Imitai A fé que tiveram Nós precisamos Subir nos ombros Dos gigantes Nós só chegamos Aqui Porque irmãos Trouxeram a igreja Até aqui Com gratidão Devemos lembrar Deles Imitar o exemplo Deles Agora mais do que Isso Quinto lugar Para você ter Uma vida Vitoriosa Fora do portão Você precisa Lembrar Que você tem Um referencial Imutável Versículo 8 Leia comigo Todos juntos Jesus Cristo Ontem e hoje É o mesmo E o será Para sempre Agora eu preciso Que você leia Comigo o verso 9 Porque esse versículo 8 Está como que Uma espécie de sanduíche Dentro de duas Realidades distintas Leia o 9 Comigo Não Não Os desejo Envolver Por doutrinas Várias e estranhas Por quanto O que vale É estar o coração Confirmado com graça E não com alimentos Pois nunca tiveram proveito Os que com isso Se preocuparam O que está acontecendo Aqui Primeiramente Ele diz Lembre Daqueles que trouxeram O evangelho Para vocês Cuidado Cuidado Para que vocês Não sejam seduzidos Por falsas doutrinas Por falsos mestres Por doutrinas Estranhas As escrituras Todos nós sabemos Que a igreja Precisa continuamente Vigiar Vigiar E vigiar Quantos de nós Já não sabemos De igrejas Que outrora Foram fiéis E de repente Se desviaram No caminho E de repente Deram ouvidos A novas doutrinas E de repente Perderam A originalidade Da integridade Da fidelidade Às escrituras E aí Autor dos Hebreus É o seguinte Olha Olha para trás E veja os que trouxeram Vocês até aqui Cuidado Aqui para frente Para que vocês Não se desviem Porque vocês Têm um modelo Um exemplo Um paradigma Que nunca mudou Que nunca vai mudar Que não vai sofrer Qualquer vento De doutrina Que vai sofrer Qualquer pressão Ou sedução Este é igual Ontem Este é igual Hoje Este era igual Amanhã Este é Jesus Ele é o mesmo Ontem Ele é o mesmo Hoje Ele é para sempre O mesmo E a igreja Vai olhar É para Jesus É para Jesus É para Jesus Gratidão pelos líderes Cuidado com o futuro Porque nós seguimos Um único exemplo Absoluto Imutável Que nunca mudou Que nunca vai mudar Ele e a verdade Absoluta de Deus Olhe para Jesus Olhe para Jesus Olhe para Jesus Mas agora Para você viver Uma vida Íntegra Fora do portão Ele vai retomar O assunto Lá no verso 14 E no verso 14 Ele vai dizer Esteja plenamente Consciente Da transitoriedade Da sua vida Leia o 14 Comigo Vamos juntos Na verdade Não temos aqui Cidade permanente Mas buscamos A que há de vir Sabe o que ele está dizendo? Aqui você Enfrenta pressão Aqui você Enfrenta perseguição Aqui você Enfrenta prejuízo Aqui alguém Pode botar você Numa prisão Aqui você pode ser Mal falado Aqui você pode ser Criticado Mas aqui Não é a sua casa Aqui não é o seu lar Aqui não é a sua pátria Aqui você é peregrino Aqui você é forasteiro Aqui você está de passagem Nós caminhamos Para uma cidade Que é permanente Na verdade Nós buscamos Essa cidade Que há de vir Ele está falando de que? Ele está falando Da nova Jerusalém Ele está falando Do céu Ele está falando Do paraíso Ele está falando Da casa do pai Ele está falando Que aqui nós estamos De passagem Nós estamos indo Para o nosso lugar Permanente Então não põe O seu coração aqui Então não plante raiz aqui Então não se estabeleça aqui A ponto de você achar Que é só isso E aqui mesmo Aqui estamos vivendo Aqui estamos testemunhando Aqui estamos pregando Aqui estamos levando a mensagem Aqui estamos experimentando A graça de Deus Mas caminhamos Para uma cidade Permanente E eterna É o céu Lá está a nossa pátria Lá está o nosso lar Lá está a nossa herança Mas Agora Nesse mundo De perseguição E luta Porque esse é o contexto Do capítulo Você vai encontrar Ainda em sétimo lugar Uma outra verdade Confesse Ousadamente O nome De Cristo Pelo sacrifício Do louvor Olha o verso Quinze Comigo Vamos ler juntos Por meio De Jesus Pois Ofereçamos a Deus Sempre Sacrifício De louvor Que é o fruto De lábios Que confessa o seu nome Confessa o seu nome Em que contexto Em que circunstância Porque as vezes Meus irmãos Nós confessamos O nome de Jesus Num acampamento espiritual Numa conferência De edificação De avivamento E aí você é tomado Por emoções Fortes Por alegrias Indizíveis E é bom Que o faça Mas e quando Chega A opressão E quando Chega o inimigo E quando A injustiça Prevalece E quando Seus bens Não são respeitados E quando A sua vida É aviltada E quando Você é arrancado Da sua casa E perde Os seus bens O que é que você faz? Murmura? Reclama? Se insurge Contra Deus? Nesse contexto Ele está dizendo Você vai oferecer A Deus Sacrifício De louvor O que é que ele está dizendo? É que o louvor Não é fruto Da Circunstância Ele está acima E além Da circunstância Que não importa A situação Que vai acontecer Na sua vida Que vai atingir A sua vida Que vai atingir O seu lar Você vai oferecer A Deus sacrifício De louvor Esse é o sacrifício Que Deus deseja Enquanto Aqueles crentes Estavam sendo tentados E seduzidos A voltar Para o judaísmo Para as práticas De sacrifícios Lá vetero Testamentários E levísticos Não, não, não Esse não é o sacrifício Que Deus quer mais Esse sacrifício Já cumpriu Sua missão Agora cumpriu Sem Cristo Agora Jesus É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Agora não tem mais Matança de Cordeiros Agora não tem mais As oblações Do Antigo Testamento Agora você Consegue trazer A Deus Sacrifício De louvor Frutos e lábios Que confessa o seu nome Apesar das lutas Apesar da perseguição Apesar das adversidades Você continua confessando O nome do Senhor Você não abre mão De estar proclamando O nome de Jesus Não importa a circunstância Que você esteja vivendo Desse sacrifício Deus te agrada Mas ainda Vejam vocês Em oitavo lugar Que Deus quer um outro Sacrifício da igreja Está aí no versículo De número 16 Leia o 16 comigo Por gentileza Não negligencieis Igualmente A prática do bem E a mútua cooperação Pois com tais sacrifícios Deus se Compraz Ofereça a Deus Sacrifícios de Generosidade Em um contexto Em um contexto Onde os irmãos Estão sendo Espoliados Perseguidos Forasteiros Pelo mundo Ele está dizendo o seguinte Abra a sua mão Ajude o seu irmão Socorra o seu irmão Abençoe o seu irmão Não negligencie Não negligencie Não negligencie A prática do bem Não negligencie A mútua Cooperação Sabe porquê? Porque de tais Sacrifícios Deus se Compraz Para quem estava Sendo tentado A voltar para o judaísmo Para oferecer animais Oblações Ele está dizendo Não Isso já se cumpriu Em Cristo Mas agora você pode Fazer um sacrifício Que vai agradar a Deus Primeiro Confesse o nome dele Louve a ele E segundo Põe a mão no bolso E ajude o seu irmão Que está passando Dificuldade E necessidade Desse sacrifício Deus Se agrada Mas Finalmente Nono lugar O autor está dizendo Para nós Se você quer viver Uma vida cristã Fora dos portões Que vai agradar a Deus Você precisa Obedecer Aos seus líderes Espirituais Vamos ler Por gentileza Versos 17 A 19 Você leia comigo Por gentileza Vamos ler juntos Obedecei Aos vossos guias Sede submissos Para com eles Pois velam Por vossa alma Como quem deve Prestar contas Para que façam isto Com alegria E não gemendo Porque isto não Aproveita A vós outros Orai por nós Pois estamos Persuadidos De termos a boa Consciência Desejando em todas As coisas viver Condignamente Rogo-vos com muito Empenho Que assim façais Afim de que eu Vos seja Restituído Mais depressa Então vamos Entender algumas Coisas aqui Meus irmãos O que o texto Agora está dizendo Ele não está olhando Para trás mais Ele não está agradecendo Os líderes Fundadores Os pais Que legaram Um exemplo Agora está falando De quem está cuidando Da igreja No momento E ele está dizendo Para os crentes Assim Obedecei Aos vossos guias E sede Submissos Para com eles Em outras palavras Autoridade Da liderança Não é a autoridade Que é inerente Dela É a autoridade Delegada Por Deus A ela Assim como Os pais Exercem liderança Sobre os filhos Porque Deus Delegou Essa autoridade Aos pais Quando um filho Se rebela Contra os seus pais Eles não estão Se rebelando Apenas contra os seus pais Eles estão se rebelando Contra o próprio Deus Que instituiu Seus pais Como autoridade Sobre eles De igual forma Na igreja Quando um membro Da igreja Se rebela Contra a sua liderança Espiritual E não submete Não obedece Ele está se insurgindo Contra o próprio Deus Que estabeleceu Essa liderança E eu volto a lhes dizer Não é a autoridade Em si Porque a autoridade Do líder Está na palavra Enquanto essa autoridade For fiel Às escrituras Ela precisa ser Obedecida E a ela ser Submeter Por que? Ele diz Porque eles velam Por vossa alma Essa é a característica De um pastor Ele cuida do rebanho Ele se preocupa Com o rebanho Ele vela Pelo rebanho No coração dele Pesa Essa preocupação Com as ovelhas E agora Ele adverte Uma coisa Ele não apenas Vela Mas ele presta Conta Para que Esse líder Faça essa obra Com alegria Não gemendo Não peso Porque isso Não aproveita Vós outros Você e eu Conhecemos Pastor Ival Conhece Tantos colegas Tantos pastores Brasil afora Que estão feridos Que estão machucados Que perderam a saúde Física Emocional Porque as ovelhas Massacram o pastor Há poucos dias Brincando um pouco Agora Eu perguntei Um colega assim Que estava Uma igreja De grande porte No Brasil Estava buscando Pastor E eu perguntei E você fulano Não vai lá Concorrer ao ministério Daquela grande igreja Eu não As ovelhas lá Mordem no pastor Tem ovelha Que morde no pastor Tem ovelha Que acha Que quanto mais Ele for Pesado Com o pastor Mais esse pastor Vai ser um de Deus Não O ministério Não pode ser feito Gemendo Tem que ser com alegria Com leveza E óbvio Meus irmãos E óbvio Que nós não entendemos O que alguns entendem Que o pastor Fica num pedestal Tem até uma cadeira Diferente Para sentar E todo mundo Quando o pastor Entra Bate palmas Tem igreja Que as luzes Vão se acendendo Em cima do pastor Tem nada disso Tem nada disso Nada disso No reino de Deus A pirâmide está invertida O maior É o menor Quem quiser ser o maior É servo de todos Mas é necessário Que a igreja Entenda A liderança Ame a liderança Respeite a liderança Obedeça a liderança Submeta a liderança Para que esta liderança Não faça a obra de Deus Gemendo Agora notem mais A liderança espiritual Ela reconhece Que precisa do socorro De Deus Para liderar No versículo 18 Ele diz Orai por nós Orai por nós Para que a gente Permaneça firme Para que a gente Continua vivendo Condignamente Então o líder A liderança espiritual É aquela que reconhece A necessidade Da ajuda De Deus Para continuar Pastoreando Os perigos São maiores As tentações São maiores Então ele está pedindo Igreja Ore por nós Ore por nós Ore por nós Ore por nós E ele chega No verso 19 Ele chega a dizer Com mais empenho Rogo-vos com muito Empenho Que assim façais Afim de que eu vos seja Restituído mais depressa Dá-nos a impressão Que a liderança Que está escrevendo Essa carta Está entre aqueles Crentes perseguidos Também numa situação Tão adversa Que é preciso ser Restituído a igreja Então amados Eu gostaria Que nós pudéssemos Aqui É Entender A necessidade Nossa De orar Pela nossa Liderança espiritual Deixa eu dizer Mais uma coisinha Que importante É Às vezes você Vem para a igreja E nós tratamos disso Na escola dominical Pastor Guarda o teu pé Quando entras Na casa de Deus Quem sabe Essa igreja Pudesse criar Essa cultura De você ouvir Para o culto Orar Pelo pregador Meus irmãos Tem toda A diferença Quando a igreja Vem para o culto E a igreja Está orando Para Deus Usar o seu pastor Para Deus Ungir o seu pastor Para Deus Trazer palavras De vida Porque uma coisa É você proferir A palavra Outra coisa É ser boca de Deus Nós Pastores Só conseguimos falar Aos ouvidos De vocês Só o Espírito Santo Pode falar O coração De vocês Mas quando a igreja Ora Deus age Deus age Então é isso Que ele está ordenando Aqui Está trabalhando Aqui Mas concluindo Líderes fiéis Não apenas Pedem oração Mas também Ora Veja comigo Os versos 20 A 22 Vamos ler juntos Ora O Deus da paz Que tornou a trazer Dentre os mortos A Jesus nosso Senhor O grande pastor Das ovelhas Pelo sangue Da eterna aliança Vos aperfeiçoa Em todo o bem Para cumprir A sua vontade Operando em vós O que é agradável Diante dele Por Jesus Cristo A quem seja a glória Partando do sempre Amém Rogo-vos ainda Irmãos Que suporteis A presente palavra De exortação Tanto mais Quanto vos escrevi Resumidamente Ele está orando Pela igreja É o intercessor É o que Paulo fazia Dizendo Eu orando por vós Sem cessar Às vezes Paulo orava por igreja Que ele nunca tinha visto Pessoalmente Mas ele orava Ele orava Ele orava E ele conclui Dizendo o seguinte O que eu estou trazendo Para vocês Toda essa carta Mas especialmente Nesse texto É uma exortação Da palavra de Deus O que é que você faz Com a exortação? O que é que você faz Com a exortação? Obedece Ele diz aqui Que suporteis A presente palavra De exortação Não é carapuça Não é botar o dedo Em riste Para ninguém É dizer o seguinte É a exortação Da palavra De Deus E se é a exortação Da palavra de Deus Meu papel é Acolher Obedecer Cumprir Porque disso Decorre A bênção do eterno Sobre a nossa vida Sobre a vida Da liderança E sobre a vida Da igreja Vamos ficar em pé Vamos orar Senhor Deus Nós te rendemos graças Porque estamos Debaixo da autoridade Da tua palavra Nós te damos graças Porque esta palavra Nos instrui A vivermos De modo digno Do teu nome Nas diversas áreas E frentes Da nossa vida Nós te agradecemos Porque em Jesus Cristo Se cumpriu As promessas Vétero Testamentárias Porque agora Estamos debaixo De uma nova aliança No sangue Do cordeiro Nós te agradecemos Porque hoje Podemos oferecer-te Um culto Em espírito E em verdade Nós te agradecemos Porque somos Uma igreja Que recebeu Um legado Dos nossos antepassados Este evangelho Santo e puro E nós te agradecemos Porque hoje Tu constituíste Nesta igreja Uma liderança Comprometida Com a tua palavra Fiel a tua palavra Nós te pedimos Meu Deus Que esta igreja Saia pelas ruas Pelas praças Pelos becos Pelas avenidas Pelos hospitais Pelas universidades Pelos escritórios Pelo comércio Pela indústria Por todos os campos Desta cidade Desta nação E do mundo Levando a tua palavra Vivendo a tua palavra Testemunhando a tua palavra E que vejamos Deus A bênção dos céus Fluindo sobre esta igreja Para que ela continue Crescendo para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Amém Amém